Rima, rima, rima dor, quantas braças já arremou Pedra, peixe, flor, mulher, aboante, verdadeira Caça branca imperial, morto de Santa Cruz Pagem do tamboril, pedra do passapal Onde a moça vira peixe na hora do pôr do sol Onde o rio perde água e eu peço meu bem-querido O santo bom dos pobres que não dá nem de te ver É feliz quem tem o rio e o barco do jardim Vira o branco maravilha, o bastão do imperador O rio reinando água no saldo na cachoeira Surubim, miracapurro, brigando na corredeira Rima, rima, rima dor, quantas braças já arremou Pedra, peixe, flor, mulher, aboante, verdadeira Caça branca imperial, morto de Santa Cruz Pagem do tamboril, pedra do passapal Onde a moça vira peixe na hora do pôr do sol Onde o rio perde água e eu peço meu bem-querido O santo bom dos pobres que não dá nem de te ver É feliz quem tem o rio e o barco do jardim Vira o branco maravilha, o bastão do imperador O rio reinando água no saldo na cachoeira Surubim, miracapurro, brigando na corredeira Rima, rima, rima dor, quantas braças já arremou Pedra, rima, 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 rima Rima, 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 rima